Imagina A brisa soprar Marinheiro Sem leme nas mãos Faz do mar Seu abrigo sem muros Onde a curva Não pôde chegar Vai colorindo a monotonia Quer velejar pra longe Longe Não traz de volta os ecos da memória Vai desaguar bem longe Longe True True Imagina A brisa soprar Marinheiro Sem leme nas mãos Faz do mar Seu abrigo sem muros Onde a curva Não pôde chegar Vai colorindo a monotonia Quer velejar pra longe Longe Não traz de volta os ecos da memória Vai desaguar bem longe Longe Vai colorindo a monotonia Quer velejar pra longe Longe Não traz de volta os ecos da memória Não traz de volta os ecos da memória Vai desaguar bem longe 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 Tchu 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 Vai colorindo a monotonia Longe Vai colorindo a monotonia Longe 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 Não traz de volta os ecos da memória Vai desaguar bem longe 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 Vai colorindo a monotonia Longe 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 E não traz de volta os ecos da memória Longe 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 Tchu Tchau, tchau.